Trabalhando na mesma empresa, Célia foi demitida. Apaixonada pela arte de fazer sabonetes, decidiu investir nisso. Eu me preparei, eu fiz cursos técnicos e práticos. Eu busquei conhecimentos a partir de conhecimentos e palestras, lives, com saboeiros mais experientes e famosos, reconhecidos. Daí em diante, precisava aprender a vender os produtos que faz, conversar com os clientes e divulgar o trabalho. Encontrou ajuda no Sebrae. Eu aprendi melhor a planejar meus negócios, a fazer gestão financeira, a conhecer fornecedores, desenvolver estratégias de venda. Nesse período de pandemia, o Sebrae está oferecendo vários cursos gratuitos pela internet. Podem se inscrever as pessoas que já têm uma empresa e aquelas que querem montar ou abrir o próprio negócio com bastante conhecimento. São diversos cursos que trabalham com a gestão da empresa. Principalmente nesse momento, a gente vai precisar vender muito pela internet. Nós vamos ter que entregar por forma de delivery, né? Ou seja, entregar na casa do cliente. E esses cursos vão auxiliar as pessoas a fazerem esses novos movimentos, esses novos tipos de negociação. Leia é esteticista, trabalha nesse ramo há cinco anos. Até montar a própria sala, enfrentou dificuldades. Eu tive uma crise em 2016 e eu tive que fechar a sala. Fui trabalhar de carteira assinada em dois estabelecimentos de estética, mas também não deu certo. Preferi pedir as contas e trabalhar por conta própria. Através do Sebrae, descobriu como se tornar empreendedora. Fiz o curso e lá eles abrem as portas pra gente. Do tipo, dão informação, eles ajudam a gente por onde a gente pode caminhar, ajudam a fazer a gente ter uma visão ampla do que vai ser o nosso empreendedorismo. Além dos cursos, o Sebrae e a Caixa Econômica Federal firmaram um acordo para facilitar o acesso ao crédito para micro e pequenos empresários. Eles terão melhores taxas e prazo. A expectativa é injetar mais de 7 bilhões de reais nessa linha de crédito facilitada. A solicitação deve ser feita no site do banco. Pra você pegar um financiamento, você precisa ter uma garantia. Qual que é a garantia? Às vezes 150, 120% do bem que você vai tomar. Então quem vai fazer essa garantia? Vai ser o próprio Sebrae, por meio do FAMP, que é um fundo de aval, uma pequena empresa, ele faz a garantia desse financiamento que pega com a Caixa.